Fala galera, beleza? Bom, se você gosta do conteúdo do canal, por favor se inscreve, desce o dedo no like porque hoje eu vou falar aqui pra vocês de uma das minhas paixões, tá? Eu já tive bastante contato com a marca Port e hoje eu fui convidado aqui, eu e o Lucas, o Lucas não veio, veio eu e o Arthur que está fazendo imagens ali, pra falar um pouquinho sobre o Panamera Híbrido, tá? Então é uma versão que tem um motor a combustão normal que a gente já conhece e tem um motor elétrico também que ele presta uma assistência, tá? São, se eu não me engano, 550 cavalos no motor a combustão, num 4.0 V8 junto com 136 cavalos do motor elétrico, tá? Ou seja, tornando o carro muito eficiente. E por que eu vou falar pra vocês que é a minha paixão esse carro aqui? Porque eu sou pai de família, eu tenho dois filhos pequenos e esse carro aqui, ele é nem uma SUV e nem um esportivo raiz, né? Duas portas baixinhas que você não consegue rodar com o carro. Veja, parte legal, o carro tem quatro portas, tem uma altura relativamente ok, né? Do solo, não sei se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Rodas tamanho 21, se eu não me engano, é isso aí, 21. Pneu 325-30-21, tá? E o legal é que quando a gente esteve na pneu free, se você não viu esse vídeo lá do estoque deles, clica aqui, dá uma olhada lá no vídeo, eles têm esse pneu aqui à pronta entrega no Brasil, tá? Que isso é uma dificuldade também pra quem vai procurar, tá? Esse pacote que tem aqui nesse carro pra mim é o mais bonito de todos, tá? O carro é marrom, certo? É uma cor com uma classe bem bacana. Rodas pretas, aro 21 e os freios Porsche pequenininho ali, verde e limão. Olha que coisa linda, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Se vocês acharam que eu ia só fazer uma cobertura aqui hoje pra dar uma olhada no carro, tirar umas imagens... Não, 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 eu vou andar de Porsche com a Nameira Híbrida. Bom, galera, só pra vocês entenderem agora, vai ser uma competição aqui de quem consegue andar um trecho só com o motor elétrico. E pela pergunta do ator, deu pra ver que ele quer ganhar porque parece que tem um prêmio no final. Não, eu quero saber qual é o segredo, né? Porque o que eu tô gastando com o meu carro em São Paulo... É verdade, é verdade, tem isso. Mas, cara, não adianta se o seu carro não tem motor elétrico. Sinto te dizer. Tá indo o Marcelo do Automais aqui, apresentador. Ele vai ser o primeiro, porque a gente já deixa ali a voz da experiência pra pegar umas manhas ali com ele. Certo? Eu falei pro Arthur que, cara, pra mim isso daqui é igual a brincadeira do quem dá o soco mais fraco, né? Cara, já sai fritando aqui, você sabe que você vai perder. Você vai com tudo até o final, drift, volta, tá certo. Bom, galera, vamos ver se hoje eu vou ganhar alguma coisa, né? Já cheguei ali falando, pilhado. É uma competição de, na verdade, você tem que ser bem tranquilo pra conseguir segurar ali, flat o pezinho, pra não entrar no motor a combustão. Tem que ficar 100% no elétrico. Vamos ver se eu fui bem. Espero que sim. Espera aí que a gente vai pôr um pouquinho de lastro. Tem. Lastro. Pode vir no seu. Arthur. Arthur. Ah, é o último. Eu vou ter que mexer no banco. Não, relaxa. Olha o Arthur saindo lá pra volta rápida dele, vamos ver se vai ser melhor que a minha. Acho que vai, porque já recebeu dica de todos aqui, os quatro correram e ele foi por último lá. Queimando largada, não, acho que é o pior, né? É juventude. Bom, Arthur, a boa notícia é que você foi um segundo mais rápido. Que você? É. Mesmo com a penalização? Não. Então eu perdi. Curtiu? Legal, legal. E aí? Como é que foi o resultado? Ele falou, senta no freio. Isso que eu fiz assim, ó. Eu fui progressivo e sentei. Ele soltou o cinto, né? Daí eu saíra, eu vou sentar no freio. Eu desliguei o ar. Eu desliguei o ar, vocês não falam de nada. Olha. Não, mas ele disse que não muda nada. Não muda nada. Bom, é isso aí. Até que a gente não foi tão mal. Ficou todo mundo ali do grupo próximo ali. O número não foi muito diferente, tirando o Marcelo que arredondou. É, os amadores, ok, né? Certo? Mas o que importa é que o Marcelo é da nossa equipe, ou seja, o que vence a equipe. Justo, justo, equipe branca. Equipe branca. Bora lá, que agora tem a outra etapa. Qual que é a etapa que a gente vai participar agora? Agora é o workshop. Agora é o workshop? Agora é o workshop de híbrido. Ou seja, a gente vai acelerar na cadeira ali. E aí Música Música Se quiser, já podemos acionar o Sporting Plus. Olha, tá bichando. O volante endurece. Na hora você já sente. O volante é bem mais duro. Já pega muito mais velocidade. O cara que quer esse carro para ter um motorista é um show. Não, esquece, isso aqui não é carro para motorista. Não consigo chegar. E aqui, em cada frenagem que não aqui, vai ver nas indicações que a bateria está carregando também. Muito na mão. Deve ser um demônio. Aqui, desligar o controle de tração aqui, deve fazer uma bagunça. Deve ter dois estágios. Deve desligar um primeiro, que ele ainda fica um pelinho, normalmente. Daí, na hora que desliga, se é que permite. Mas, geralmente, carro esportivo permite desligar o segundo e daí... E no ritmo que a gente está tendo agora, é principalmente o motor elétrico que vai servir para dar um apoio para o motor a combustão. Que é o que a gente chama de Boost. E de 330 cavalos, assim, a gente vai para os 462. Compras. Boca, Boca, Boca. Ó, cara de bobo É muito louco esse carro, você não tem ideia É muito na mão, velho Aqui na última voltinha Eu joguei aqui na mão Ô, ronco de Porsche É assim, ó Você fala assim, putz, 550 mil reais Até o dia que você dirige um Aí depois você passa a ter uma meta Ter 550 mil reais na conta Porque, meu Deus E essa cor é linda, hein? Ó, pode falar o que quiser Essa daqui é a cor lá bonita disparada aqui Esse cinza chapado aqui Meu, um tamizinho em verde, né? Do hybrid Animal, animal Muito louco dirigir o carro desse no autógrafo Cara, sabe aquela sensação que você só teve O dia que você estava no seu cockpitzinho lá? Esquece, aqui lá não é sensação nenhuma Isso aqui, animal Galera, eu queria saber uma coisa de vocês O que vocês acham? Vocês iriam no 911 Turbo lá Ou vocês iriam num Panamera, hein? Queria saber um pouco da opinião da galera Em relação aos Porsche O pessoal tem medo de ser um 4Portas Que não é esportivo Porque esse carro aqui surpreende, hein? Fala aí nos comentários Qual que é o seu Porsche preferido de qualquer época? O Cadu aqui do Amigos por causa E aí, pessoal? Beleza? Cadu, na verdade você ganhou Mas você não queria aparecer e tal Então você deu o lugar pro Marcelo Foi isso, na verdade Que Marcelo pro Santana? É, pra deixar Falou que ele que ganhou Na verdade foi você a melhor volta É que acabou a pista O Lipe Paiga ficou em segundo aqui Muito bem Parabéns Obrigado, muito obrigado Roubou, roubou Ainda chegou lá e falou assim Olha, só perdi pra um piloto É, meu, é verdade Marcelo Santana, piloto do Gran Turismo do Brasil Correu de Maserati É verdade O cara é fera, velho Correndo de Lamborghini Que eu também tô sabendo Correu de Porsche Bom, vamos dar só uma zoadinha no Arthur Porque o Arthur, ele queimou Quando ele freou, ele passou direto Então, mas mexeram também Quando eu tava ali Diminuíram a vaga ali Ah, você também Deixa eu fazer uma pergunta Arthur, você queimou? Queimou E o Cadu também Então o Arthur e o Cadu queimam, é isso? Não, não, você que queima Parece que sim O Corny queima Estamos sabendo Eu sei disso também Bom, galera, é isso aí Dois canais super bacanas Vou deixar o link deles aqui na descrição Pra vocês se inscreverem Eu ganhei uma volta lá no Puga Até agora eu não vi a cor do carro E eu também ganhei várias voltas no Puga Eu só queria que ele andasse Ah, porra O que acontece Ele queria que saísse do guincho Entendi Não, a gente tá trocando todo o motor Refazendo parte elétrica Tá vindo motor novo Entendi Você vai andar num carro relativamente rápido Entendi É isso aí Não vai deixar Interlagos lá Mas peraí Eu quero saber Quando que a gente vai poder fazer isso aí Bom, o que acontece? Não passa de dezembro Não passa de dezembro No ano que vem Eu dependo muito Da nossa agenda do Marcelo Da MVS Um beijo pra você Marcelo, seu lindo Certo? Isso daqui é uma pressão Certo? Que tá acontecendo aqui Então a gente espera que agora em janeiro Não vou morrer não Marcelo, não se sinta pressionado Mas o quanto mais rápido possível Você puder ajudar a gente É verdade Então agora assim Em janeiro Se você puder terminar Esse swap do motor e câmbio A gente agradece E o Cadu vai dar sua volta Não, janeiro não Ainda tem 15 dias de dezembro Fazendo um favor É verdade Você vai trabalhar no Natal, né? Semana que vem eu viajo Já não dá mais Mas tudo bem Mas o Marcelo tem que trabalhar no Natal Mas aí ele não anda Eu ando Pronto Olha só o tesouro Não tem problema O pessoal votou pra eu dirigir Ah, então tá bom Beleza Então já que Já que o Lipe tá aqui A gente vai convidar ele E vamos ver o tempo dele com o Cadu Me coloca lá na Na enquete Valeu, Marcelo Até mais Um abraço E o grande vencedor Vencedor aqui Um abração É isso aí galera Bom, então a gente espera Que em janeiro O Cadu ele possa Enfim dirigir o carro E eu também, né? Eu gostaria, tá bom? Eu pelo menos posso olhar Não, tô deixando aqui O convite pro Lipe também Quando o pessoal do APC for lá O Lipe vai dar um pulo lá com a gente É isso aí Só não pode ir o Corne junto É, o Corne Se não dá o problema Não, mas o Lipe indo O Corne vai O pessoal não vai acertar O Lipe indo vai o Corne também Bom galera Esse daí foi o evento Aqui da Porsche Pra conhecer o Panameira S Muito legal Gostei bastante O carro é muito na mão Eu nunca tive o prazer De dirigir um Porsche na pista Muito diferente Gostei pra caramba Convido todos Que tiverem a oportunidade A conhecer E espero que eu seja convidado Para os próximos eventos Legal? Tchau, valeu Tchau Valeu Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O Ryo Legenda por Sônia Ruberti